A V-Grow é uma empresa que completa 10 anos em 2024, atuando no setor elétrico brasileiro de 15 a 500 KV, uma solução completa em isoladores porcelana, vidro e polimênio. Nós temos a linha completa de isoladores, transformadores, reatores e solução completa para linha de transmissão subterrânea. Legenda por Sônia Ruberti